Essa música eu tive a honra de escrever com meu parceiro Danilo Holanda e Matosinho Vambora rapaziada, vamos ouvir esse som de vocês aí Isso aí é a música mais difícil de ser tocada na vida, tá bom? É, quatro notas só Quatro acordezinhos Vambora? Vamos ensinar, né, Granta? Ai, ai, ai Você que tá aí e não depositou, pelo menos dança, né, tio? Ajuda nós Vai Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Oba Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Vambora Chega e balança Bate na palma da mão Chega e balança Faz o coração Direita, esquerda E escorrega Não peguei, não peguei Chega e balança Bate na palma da mão Chega e balança Faz o coração Direita, esquerda E escorrega Mais uma vez pra galera ver Chega e balança Chega e balança Direita, esquerda Escorro Você consegue Você vai ter que fazer o parol Chega e balança Chega e balança Direita, esquerda Você consegue Você consegue Vai, Diego, vai Vai, Diego, vai, vai Eu não vou, eu só fiquei gravando essa coreografia E o bora-bora, meu velho Rebola adianta uma monas, né, Diego A última, vai Chega e balança Bate na palma da mão Chega e balança Faz o coração Escorro Direita Chega e balança Dinho Souza, Danilo Holanda E Matosinho Vamos, bora, direita Quando o pagode começa Transborda alegria no meu coração Cheguei no samba de roda Encontrei meus amigos na palma da mão Logo um pouco mais da frente Avistei uma gata Chamei pra dançar Ela me diz Eu não volto o samba Mas como é que eu faço a base? Chega e balança Bate na palma da mão Chega e balança Canta com o coração Chega e balança Bate na palma da mão Chega e balança Faz o coração Direita e esquerda E o surreta É molinho, hein Chega e balança Bate na palma da mão Chega e balança Bate na palma da mão Direita e esquerda Chega e balança Chega e balança Bate na palma da mão Chega e balança Chega e balança Chega e balança Que ideia maluca Camila e ideia maluca Não sabia Depois do creche da alegria Viva!